MÚSICA 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 Foi a primeira vez que eu fui MÚSICA MÚSICA Diz que estava torcendo para a Bejafor, primeiro que o presidente da Bejafor é Tricolor MÚSICA 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 E segundo que o Roberto Carlos é o rei, é o cara que a gente admira MÚSICA 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 Eu tive a felicidade de ter do meu lado assim Numa noite que a gente nem esperava... foi uma supensa pra todos nós MÚSICA 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 Foi muito bom ter participado e... um negócio bom demais MÚSICA MÚSICA 102 MÚSICA MÚSICA